Ficamos contentes que hoje mais vozes se levantem a falar sobre soberania alimentar e nós falamos sobre a soberania alimentar nacional, a soberania alimentar portuguesa e é dramática a situação que nós estávamos há 10 anos. Hoje a situação ainda é pior com as tais 15 mil explorações agrícolas que eu falava que já encerraram. Portanto, a situação é dramática mas sim é possível transformar, sim é possível se se concretizar o estatuto da agricultura familiar. Nós estamos a falar de uma agricultura nacional onde 90% são pequenas e médias explorações agrícolas, onde 40% dos agricultores estão fora da política agrícola comum, portanto, não recebem apoio, qualquer apoio. Era importante que o Governo olhasse para a agricultura familiar com outros olhos, que efetivamente operacionalizasse o estatuto da agricultura familiar que foi aprovado há 4, 5 anos atrás e que continuamos à espera que efetivamente se operacionalize e às vezes com medidas muito simples que podem transformar completamente a vida dos agricultores, como, por exemplo, apoiar a introdução dos alimentos da agricultura familiar nas escolas públicas, nas instituições públicas. Portanto, privilegiar a produção nacional, apoiar os agricultores é permitir que eles possam escoar a sua produção a preços justos que lhes permita viver e combater esta especulação do preço dos fatores de produção e, como nós dissemos, é que o preço continua a aumentar dos fatores de produção para as explorações agrícolas, para os agricultores, sem que depois o produto o preço a que vendem tenha reflexos, para não falar de que os consumidores também veem o preço dos produtos a aumentar, mas que alguém está a ficar com a fatia de leão, como nós dizemos, e que isso tem de ser regulado assim como nós já tínhamos referido também.